Aplausos Maria, Maria reclama O corpo do mestre Pergunta ao jardineiro Onde o puseram, onde o puseram Ele responde Maria, não chores, vive estou Jesus ressuscitou Aleluia Aleluia Jesus ressuscitou Aleluia Mais uma vez Jesus ressuscitou Aleluia 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 Jesus ressuscitou Aleluia As lágrimas descem As mãos se estendem O mestre lhe diz Não me toques agora Vão os meus irmãos Dizer o quê? Dizer a nova A grande vitória Glória Na ressurreição Suba o meu Pai Vosso Pai Suba o meu Deus Vosso Deus E para sempre Aleluia Convosco Convosco estarei Jesus ressuscitou Aleluia 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 Jesus ressuscitou Aleluia Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Aleluia Amém.